Música Você conhece a flor feita da madeira, com folhas desidratadas e aromatizadas? Essa é a flor de xaraés. E agora saiba mais a respeito da artesã que tem sido reconhecida por esse trabalho. Cláudia Castelão desenvolve suas peças inspirada na flor de xaraés. Inclusive a artesã foi uma das selecionadas para expor o seu trabalho na Expo Milão 2015 na Itália. E eu vim conferir de perto um pouco mais desse belo trabalho. A ideia surgiu, eu amo pescar. E numa dessas pescarias, no final de tarde, os pirangueiros estavam ali contando, falando como que o pantaneiro ama. Que é a força do amor pantaneiro. E contaram do jeito deles, uma lenda, e que eu fiquei muito interessada. Eu pesquisei a respeito dessa lenda, daí transcrevi, que foi falando da força do amor pantaneiro. Conta a lenda que a natureza, para poder provar a força desse amor, ela criou uma flor com os três elementos, terra, ar e água. Então ela pegou a resistência da madeira, a suavidade de uma brisa, e as pétalas foram moldadas pelas águas pantaneiras. E daí isso inspirou eu desenvolver a flor de xaraés. A artesã, juntamente com sua família, desenvolveu uma máquina que chamam de engenhoca. E através da máquina, a madeira é laminada. Todo o material da flor é ecologicamente correto. Através da flor, é possível desenvolver diferentes acessórios e objetos. Então nós hoje temos acessórios femininos, que vai desde o colar, brincos, pulseiras, bolsas, e vai até as peças decorativas, quadro. Hoje a gente também tem uma linha de aromatização. Cláudia já levou suas peças para outros países e possui até um site para encomendas. Nós temos um site, né, então além das vendas online, nós também temos os nossos lojistas que comercializam a flor. Hoje tem mais de 50 pontos de venda em todo o Brasil. O artesanato de Cláudia envolve a lenda, a curiosidade e a beleza da flor, unindo paixão e talento no mesmo trabalho. Música Música Música